Vamos para o lote número 107, nós temos um Mini Cooper S, era 2012, modelou 2013, tem oferta num valor de R$ 41.900, R$ 41.900, de quanto mais eu tenho R$ 41.900, R$ 41.900, senhores, eu tenho a Mini Cooper S, era 2012, modelou 2013, R$ 41.900, senhores, eu tenho, nesse possível um pouquinho mais, eu vou pegar oferta condicional, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, eu vou pegar oferta condicional de R$ 41.900, Mini Cooper S, era 2012, modelou 2013, R$ 42.400, eu tenho agora, R$ 42.400, de quanto mais eu tenho R$ 42.400, R$ 42.400, senhores, eu tenho, ainda preciso ir um pouco mais, R$ 42.400, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? R$ 42.900, de quanto mais eu tenho R$ 42.900, R$ 42.900, de quanto mais eu tenho R$ 42.900, R$ 42.900, de quanto mais eu tenho R$ 42.900, R$ 42.900, senhores, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional de R$ 42.900, alguém mais se interessa? Tem agora R$ 43.400, R$ 43.400, de quanto mais eu tenho R$ 43.900, R$ 43.900, de quanto mais eu tenho R$ 43.900, R$ 43.900, de quanto mais eu tenho R$ 43.900, R$ 43.900, senhores, eu tenho, ainda preciso ir um pouco mais, mais. R$ 43,900, eu vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, pegando oferta condicional de R$ 43,900. Alguém mais? R$ 44,400. R$ 44,400, e quanto mais eu tenho R$ 44,400? R$ 44,400 e R$ 44,900? R$ 44,900? R$ 44,900, senhores, alguém mais? R$ 44,900, eu vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? R$ 45,400? R$ 45,400, e quanto mais eu tenho R$ 45,400? MN Cooper S, ano 2012, modelo 2013, R$ 45,400, ainda preciso vir um pouquinho mais. Vou pegar oferta condicional. Alguém mais? Última oportunidade, pegando oferta condicional de R$ 45,400. Alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando condicional de R$ 45,400. Na sequência do lado 110, é Chevrolet Celta 1.0, LS, ano modelo 2012, eu tenho no Celta, um lance de R$ 10,800, R$ 11,300, R$ 11,300, eu tenho agora como oferta pelo Celta, 1.0, lote 110, e estou liberado para a venda. R$ 11,800. Alguém mais? R$ 11,800, eu tenho agora R$ 12,300 no Celta. R$ 12,300, uma. R$ 12,300 pelo Celta, lote 110, duas. R$ 12,800. R$ 12,800, R$ 12,800. Alguém mais? R$ 12,800, uma. R$ 12,800 pelo Celta. R$ 12,800. É venda. Passamos agora o lote 134, Volkswagen Paraty 1.6, ano modelo 2006, Paraty, lote 134, por R$ 15,400, R$ 15,900. R$ 15,900, eu tenho na Paraty, já posso vender. R$ 15,900, eu lote 134, empregão, eu tenho R$ 16,400. Alguém mais? R$ 16,400 na Paraty, uma. R$ 900? R$ 16,900? R$ 16,900, eu tenho R$ 17,400. R$ 17,400, uma. R$ 17,400 pela Paraty, lote 134, duas. R$ 900? R$ 17,900, eu tenho R$ 18,400. R$ 18,400 na Paraty, uma. R$ 18,400, duas. R$ 18,900. R$ 18,900 pela Paraty, uma. R$ 18,900 na Paraty, duas. R$ 18,900. Entendido. Próximo lote 139, temos uma Tripe Tiger 900 Rally, ano modelo 2023, por R$ 45,600, R$ 46,100. R$ 46,100, eu tenho na Tripe, estou autorizado à venda. R$ 46,100 no lote 139, eu tenho R$ 46,600. R$ 46,600 pela Triumph, eu tenho R$ 48,600. R$ 48,600, eu tenho na moto, uma. R$ 48,600 pela Tiger, eu tenho R$ 49,100. R$ 49,100 no lote 139, uma. R$ 49,600. R$ 50,100. R$ 50,100 no lote 139, uma. R$ 50,600. R$ 50,600, eu tenho agora R$ 51,100. R$ 51,100 na moto, uma. R$ 51,600. R$ 51,600 pelo lote 139, uma. R$ 51,600 pela Tiger, duas. R$ 51,600. R$ 51,100, é venda. Próximo lote 187, Volkswagen Golf 1.6 Sportline, é o número de 2009. Golf lote 187, por R$ 19,600. R$ 19,600, eu tenho nesse Golf e já posso vender. R$ 19,600 pelo lote 187, eu tenho R$ 20,100. R$ 20,100 no Golf, agora R$ 20,600. R$ 20,600, o lance pelo Golf lote 187, uma. R$ 20,600, 21,100. R$ 21,100 pelo Golf, eu tenho R$ 21,600. R$ 21,600. R$ 22,100. R$ 22,100, eu tenho R$ 22,600. Alguém mais? R$ 22,600, uma. R$ 23,100. R$ 23,100 pelo Golf, uma. R$ 23,100 no Golf, duas. R$ 23,600, 23,600, uma. R$ 24,100, 24,100 no Golf, uma. R$ 24,100, duas. R$ 24,100, é venda. Vamos para o lote de 1.369, nós temos o Citroën C4. Era em 2011, modelo 2011. Quanto começamos por esse C4, senhores? Quanto me oferece por ele? Enquanto começamos, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 8,000 para esse C4. Aceitando ofertas superiores a R$ 8,000? R$ 8,500? R$ 8,500 e quanto mais eu tenho? R$ 8,500? R$ 8,500, R$ 8,500? R$ 8,500 e quanto mais eu tenho? R$ 8,500? R$ 8,500, senhores? Eu tenho e vou pegar oferta condicional. R$ 8,500, senhores. Alguém mais tem interesse? Eu tenho. R$ 8,500, senhores? Eu tenho e vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? pode encerrar, pegando oferta condicional de 8.500, aprovou? lote 369 8.500 foi aprovado, é venda 8.500, venda vamos para o lote número 370 lote 370, nós temos um Fiat Bravo Sporting ano 2013, modelo 2014, quanto nós temos para esse Bravo, senhores, quanto me oferece por ele? Enquanto começamos, eu posso pegar ofertas a partir de 18.000 aceitando ofertas superiores a 18.000 18, 18, 18 18 mil, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 18.000, é Fiat Bravo Sporting, 1.8 ano 2013, modelo 2014 eu tenho 18.500, 19 19.500, 19.500 e quanto mais eu tenho 19.500 eu tenho 20.000, 20.000, 20.000, 20.000 20.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 20, 20.000, oferta presencial eu tenho 20.500, 20.000 e 500, de quanto mais eu tenho 20.500 20.500, oferta online eu tenho 20.500, é Fiat Bravo Sporting ano 2013, modelo 2014 20.500, senhores, eu tenho preciso de apenas mais um lance para poder vender 20.500 é condicional, mas entrando apenas mais um lance, já fica autorizado a venda está autorizado, 20.500 eu estou autorizado a venda, 20.500 20.500, uma 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 vendido vamos para o lote número 373 nós temos um Volvo Volvo C30 ano 2011, modelo 2011 tem oferta no valor de 20.200 20.200 e quanto mais, senhores, eu tenho 20.200 20.200, senhores, eu tenho a Volvo C30 ano 2011, modelo 2011 20.200, senhores, eu tenho ainda preciso vir um pouquinho mais alguém mais tem 20.200 é a última oportunidade, senhores eu vou pegar uma oferta condicional de 20.200 Volvo C30 ano 2011, eu tenho agora 20.700 20.700 e quanto mais, eu tenho 20.700 20.700, senhores, eu tenho ainda preciso vir um pouquinho mais 20.700, estou autorizado a venda 20.700, senhores, eu já posso vender eu tenho agora 21.200 21.200 e quanto mais, eu tenho 21.200 21.200, uma 21.200, senhores, eu tenho vou vender 21.200 duas 21.200, senhores, alguém mais 21.200 vendido vamos ao lote 433 GM Astra hatch ano modelo 2004 Astra lote 433 eu tenho 5.100 5.100 no Astra eu tenho 5.600 5.600 5.600 lote 433 por 5.600 é GM Astra hatch por 5.600 6.100 6.100 no Astra eu tenho agora uma oferta para 6.100 e preciso ainda mais tenho 6.600 e preciso de pouca coisa mais para liberar para a venda 6.600 no Astra eu tenho como oferta e preciso de pouca coisa mais para poder vender algum lance superior a 6.600 no Astra 7.100 7.100 o lance agora e precisa de mais um lance apenas para poder vender 7.100 ainda é condicional se chegar em 7.600 fica autorizado alguma oferta superior a 7.100 no lote 433 7.100 pelo Astra alguém mais? 6.100 tenho confirmado 7.600 eu tenho e vou vender uma 7.600 do Astra duas 7.600 é venda passamos agora o lote 434 Peugeot 307 2006 melhor 2007 Peugeot lote 434 tem uma oferta de 4.000 reais no Peugeot 4.000 é Peugeot 307 2006 melhor 2007 lote 434 tenho 4 4.000 4.000 4.000 alguém mais tem interesse fazer um lance superior a 4.000 reais nesse Peugeot deixamos ele aberto com o